No Jonas Duarte, o Atlético partiu para cima do Grêmio Anápolis com o Ayrton pela direita. Na segunda, ele cruzou para Igor Torres, que só escorou de cabeça, gol anulado por impedimento. O Grêmio também tentou a jogada pelo alto, sem sucesso. O chute de fora da área assustou, mas foi fora do alvo. Do outro lado, o Gabriel Baralhas bateu sem jeito, mas por pouco essa não entrou. E olha o Ayrton bagunçando tudo pela direita mais uma vez. Gasal mandou por cima. Mas lá atrás, Pedro Paulo deu um presente para João Celere. Ele passou para Wendel, que parou no bloqueio. No segundo tempo, Luiz Fernando tentou o golaço, na trave. Tinha que passar pelos pés de Ayrton. Shailon ajeitou de bicicleta e Igor Torres apareceu livre, o primeiro gol do Dragão. O Atlético insistiu, baralhas de longe, para fora. Até que a pressão na saída de bola deu resultado. Shailon Caracara não desperdiçou, 2 a 0. Mas o Grêmio queria voltar para o jogo. Enfiada maravilhosa para João Celere, que já chegou batendo, bola na rede. Não adiantou muita coisa. No lance seguinte, Igor Torres também foi lançado para fazer o terceiro do Atlético. E cabia mais. Liberdade total no setor ofensivo. Moraes invadiu a área e bateu forte. Atlético, 4 a 1. O Grêmio Anápolis tentou de novo. Lucas Mineiro encheu o pé na trave. E ficou assim. Vitória do Dragão, 4 a 1. A nossa equipe é uma equipe muito leve, uma equipe que gosta de jogar, que gosta de pressionar. Então, em alguns momentos, você vai ter esse desequilíbrio. Isso nós vamos trabalhar ao longo da nossa temporada. Mas o mais importante foi o desempenho. É uma vitória que dá uma confiança, ainda mais tendo um jogo decisivo, já no domingo, contra o maior rival. Então, eu falei para os atletas, mas aqui já passou. Nós temos que agora ficar no chão. Não empolgar, que nós sabemos que o futebol é o dia de amanhã, é o que vale. E que a gente possa descansar e fazer também um jogo no domingo.